Música Aí se aproximando a PENFACA CELDA MELO OLIVEIRA MULICÍPIO DE PEREIRA VAVE REGÊNCIA WELLITON REGINALDO RODRIGUEZ DOS SANTOS COREOGRAFIA DE AMBRE PALIZZA RÚBIA PRIMEIRA PEÇA PROCLAMATION AND DISURVE SEGUNDA PEÇA DE JAMISON HAVEN POR ODE O RIO PASSA Aí os aplausos a FACVAL FAMFARRA CELDA MELO OLIVEIRA MULICÍPIO DE PEREIRA VAVE Mais uma corporação entrando aí na pista para a sua participação Escutando aí a grande final Final de FAMFARRA SIMPLES Décimo terceiro campeonato estadual de bandas e fanfarras Uma realização do governo do estado de São Paulo Através da Secretaria de Esportes e Turismo Coordenadoria de Esportes e Recreação Divisão de Recreação Programa Bandas e Fanfarras Apoio Prefeitura e Câmara Municipal de Guaripa São 12 horas mais 20 minutos Esse início de tarde gostoso Tarde de setembro É o finzinho do inverno brasileiro Antes tivemos chuva aí até por volta de 13 horas E a hora que iniciamos Tempo totalmente limpo aí para realizar E hoje esse tempo de sol bonito Aí os aplausos Tentando lá Céu Barrelo Olimpíada Pereira Vazão 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 Amém. Amém. Amém.